Música Eu sou o Milton Leite, ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo que faz E olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betim E mais claro ainda, é o prazer de estar com você, Milton Leite Você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim E não vai ser o caso desse jogo agora Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa Enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo A vida ao árbitro e começa a partida Ovasic Beresic Modric Máquitic Eriksen Schoen Eriksen Schoen Eriksen A medida de bola A posição Olha a bomba Dinamarca faz 1 a 0 Que coisa bonita Olha que troca de passes Que jogada sensacional Ah, se fosse o meu time Que golaço do... Dinamarca Ok Rénova 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 Máquita Eriksen Dloo Dِّ D Começaram muito bem hoje. Arquitete. Mandzukic. Modric resolveu abrir o jogo. Mandzukic. Arquitete. A Croácia está atrás do placar, apesar de ter mais posse de bola. Mandzukic. Pode ser agora, depois do rebote. Vai entrar. Gol! Está tudo igual de novo. O placar fica aí aberto. Penicic. Estava atento ali para pegar o rebote do goleiro. O goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para escanteio, né? Vou dizer uma coisa, hein? Pelo menos não dizer nada, faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Ele chega para fazer o corte. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Um grande drible, ele vai para cima. Bola! Sean mandou a bola para o lado direito. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Que belo lançamento! O Rasset ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Vai mandar uma paulada dali! Essa aí vai para dentro da área. Agora não dá para perder. Que foguete! O toque, gol! Que golaço! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Esse foi para esfriar de vez o adversário. E eles estão ganhando por um gol. O Rasset meteu para frente. Que categoria no passe! Modric. Sean fez o lançamento para frente. Novre está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Mandzukic. O Rasset. Acabou a primeira parte do jogo. Vai começar outra vez. O Rasset não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. O lance, que beleza! Que chute! Vai marcar! Gol! Gol! Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. Que beleza! O goleiro soltou a bola. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada para ele. Não tinha como errar. Só podia fazer o gol. O que aconteceu? Eles estão com dois. Dois gols na frente. Já que abriu essa bela vantagem, dá para tentar mais um, né? Será que ele faz? Agora sim, está chegando na área. Olha a lambança que ele fez na saída de bola, hein? Que fase! Recuperou a bola de novo. Nova, hein? Perdeu o bico nela. Lá para frente. Tentou o passe. Será que alguém chega? Jack Tic. Jogou a bola lá pela ponta. Cruzou. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Como quase sempre em cinquenta... Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Por cima da marcação. Mandzukic. Bola para ele na lateral. Jack Tic. Abriu na ponta. É lateral. Vestergaard. Schoen. O time ainda não fez nenhuma alteração. Schoen. Opa! Que belo lançamento. Meu Deus! Espetacular a defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Foi por pouco. Ele está precisando caprichar mais. Esse é o tipo do cara que mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Com boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Ele avança. Ele avança. Ninguém segura ele. Jogada pela lateral. Ele chegou de carrinho. O juizão olhou e falou. Segue o jogo. Mandos o kit. Uma boa chance por ali. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Lá vem a bomba. Uma defesa sensacional. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Apita o árbitro. Fim da partida. Fim da partida.